Olá, ouvintes! Estamos aqui para falar um pouco mais da história de Santa Bárbara. E você que gosta de história, inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum dos capítulos. Hoje eu vou falar um assunto dentro da nossa história um pouco triste. Um raio que atingiu a arquibancada do União Agrícola. Era dia 3 de março de 1946, era por volta das 15 horas. Estava chovendo um pouco, estava o União lá treinando. E essa arquibancada de madeira ficava assim mais ou menos onde hoje tem o salão de festas. Então seria da arquibancada de alvenaria de concreto, seria na sua lateral esquerda. E esse raio atingiu a arquibancada. Foi um assunto para a época aqui em Santa Bárbara muito triste, porque duas pessoas, um da usina Santa Bárbara e um da Vila Pires, vieram a falecer. Antônio Traversin, ele era um pedreiro morador na Vila Pires e um jornaleiro que fazia na usina Santa Bárbara, né? José D'Aures. Ele, os dois faleceram. Então foi um assunto muito triste. De todos que estavam lá, dois. Porque muitos, o Ita Londia, Rogério Machado, Benedito Soares, José Baena Alcai, Benedito Pola, Alcides Pereira do Amaral, Manuel Máximo, Jorge Gaspar, José Mário da Silva, que foi tão conhecido, foi vereador. Ele que tinha uma loja que consertava guarda-chuvas ali na Praça Central, né? Amadeu Tortelli, José Emílio Guerra. Então, faleceram dois, que é muito triste. Mas poderíamos ter perdido quase dez barbarenses com essa catástrofe. Isto foi uma coisa que chocou muito em 1946, aqui a nossa população. Notícias que eram dadas, então, no jornal Cidade de Santa Bárbara. No dia 10, né? De março de 1946, o jornal Cidade descreve este assunto. E o jornal Cidade de Santa Bárbara é um jornal que foi fundado em 25 e encerrou suas atividades em 49, ano que começa o Jornal do Oeste. E ele registrava fatos importantes acontecidos aqui em nossa terra, que é o caso do raio na arquibancada do União. Hoje o assunto é rapidinho, mas com o passar dos anos, quase que todos já não comentam mais e esqueceram, eu voltei a tratar desse assunto, para que todos saibam que com raio não se brinca. Com chuva, umidade, está exposto, nós temos que procurar abrigo. Isto, então, aconteceu no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara do Oeste. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho